E a gente tá falando tanto de Dengue, Chikungunya, que o mosquito Aedes aegypti invadiu até o palco do Teatro Baiano. Você acredita? A prova disso tá aqui, ó, o próprio mosquito no nosso estúdio. Tudo isso é pro espetáculo Dengue, Dengosa, que propõe esse debate sobre o combate a esse bendito mosquito. Aqui no estúdio, o diretor Léo Rocha e a atriz Lori Bastos são nossos convidados. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Como vai? Tudo jóia. Tudo bem, Léo? Tratar de humor, mas de um assunto sério, né? Tratar com humor um assunto muito sério, né? É sim, é um espetáculo que a gente classifica como uma comédia infanto-juvenil, só que ele acaba abarcando aí todas as idades, né? E é um espetáculo onde a gente preza pela comunicação sobre como a gente combateu o mosquito da Dengue e que a gente quer levar pras escolas, pras empresas, pras instituições, pra que a gente possa ampliar essa ação contra o mosquito. Afinal de contas, a gente tá vivendo um momento bem complicado, né? E o papel da sociedade é fundamental, né? Porque não deixar a água parada, não deixar a água acumulada, né? Tudo isso que a gente já sabe, que a gente vê toda hora, mas que muita gente ainda não faz, faz bastante a diferença, né? É um mosquito que diga pra gente, porque onde é que você gosta de proliferar, de deixar os seus ovinhos aí? Conta pra gente. Eu gosto de deixar nas calhas, nos pneus que tem água. E eu não gosto desse negócio de me chamarem de negosa, não. Porque eu, com a minha picada fatal, levo todas para o hospital. Tá bonito isso, gente? Imagina só. Agora, é legal a gente falar sobre essas questões, medidas preventivas, e pra um público que, apesar de voltado pra todas as idades, mas um público infanto-juvenil que às vezes não entende direito, né? Que fica meio perdido com as informações que vê na TV, as matérias, então é uma outra forma de dialogar, né? É, e é importante que essa peça, por exemplo, indo para as escolas, a gente consegue falar direto com os alunos, que são grandes mobilizadores dentro de suas casas, e com os professores, que de alguma forma ampliam essa comunicação, né? É uma peça que a gente vai fazer agora, uma apresentação inicial, vai estrear o projeto, e depois a gente vai circular nas escolas, nas empresas, e aí uma escola ou uma instituição que tem interesse de levar essa peça para os seus alunos, para os seus membros, tem que entrar em contato com a gente através do nosso número, né? 8622 2519, ou pelo e-mail leocidadão, arroba e arru.com.br, e aí liga pra gente, entra em contato, a gente tenta viabilizar a ida da peça. É uma peça que a gente trata toda essa temática com humor, porque o nosso humor baiano é uma coisa tão bacana de chegar nas pessoas, né? A gente vai divertindo, mas ao mesmo tempo conscientizando, divertindo e conscientizando. Quando a gente pensa que não, no final, quando a gente faz o debate, é mais uma troca de informação, porque muito do que a peça falou, os meninos já vão devolvendo, o público já vai devolvendo pra gente. E também chega em casa, já comenta sobre o assunto, já bate um papo com a família, né? A informação que vai aí se propagando, vai circulando. O que tem que parar de circular é esse mosquito, não é? Você que tem que sair de linha. Eu vou aparecer nas escolas, nas empresas, do trabalho de todos vocês. Se preparem! Vai picar jornalista? Eu também! Não, não, não. Já fui picada por você, não quero ser picada novamente. Muito bem, então tá aí, ó. A peça Dengue Dengosa tem estreia nesse sábado, dia 18 de julho, às 14 horas, no Café Teatro Citorne, no Rio Vermelho. Vou pedir pra Léo repetir rapidinho o contato, pra quem quiser levar pra sua instituição. O número do telefone é 8622 2519, e o e-mail é leocidadão, arroba e arru.com.br. Muito bem, obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, valeu. Tchau!